O vereador Bilili De Angelis divulgou a emenda parlamentar federal que conseguiu para Taubaté para investimento no Hospital Regional. 350 mil para equipamento do Hospital Regional, Bruno Covas. Aqui, ó. Certo? E vou, tenho certeza que vai chegar uma grande que eu pedi para um tomógrafo novo. Essa aqui acabou de chegar. Eu tinha pedido no meio do ano passado. Tem que o vereador pedir emendas mesmo para deputados. Bilili contestou acusações que recebe de ser fura-fila na saúde, principalmente em relação às cirurgias. Então não é só assim, fura-fila, Luizinho. Fica muito diferente, vereador Jefferson. Uma operação de câncer, como vejo assessores do padre quase todo dia lá no hospital, às vezes encontro com algum deles, são até meu amigo, você não pode comparar uma cirurgia de coração de uma pessoa infartada ou de uma cirurgia de uma pessoa que está com câncer, que você vê sair do médico e não sabia e entra no seu gabinete, a família inteira chorando, que o médico fala assim, ou você opera em 30 dias ou você vai complicar o seu câncer. Então, pô, peraí, não pode se comparar uma cirurgia de dedo, de mão, de tirar um dente com vaga zero.